Olá, esta é a quarta aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos fazer os últimos exercícios, a última aula sobre aquela lista preparatória que é base para as questões da AAP também, IADE e algumas coisas aí, o aprofundamento nas aulas do Centro de Mídia. Bom, hoje nós vamos estudar o tema chamado Sistema Linear, que tem duas questões da AAP que vai tratar sobre isso, mas provavelmente nós vamos retomar esse tema, que é um tema que é aprofundado também no segundo ano do ensino médio. Eu preparei duas questões, uma da ETEC, que está dividida em duas partes, que é um tema comum, CAI, na ETEC. No Enem também costuma cair, mas não com tanta frequência, mas cai também. Então, vou pegar uma questão da ETEC e vou deixar uma questão da AAP do ano passado para vocês poderem treinar a ideia. Geralmente a gente debate várias maneiras de solucionar. geralmente a gente fala de três maneiras, mas como a gente tem uma aula só, então eu vou explicar um método, que é o método da substituição, e aí vocês podem aplicar para resolver o sistema. Depois, quando a gente aprofundar de novo, eu mostro as outras maneiras que tem para resolver o sistema de equações. Mas o que seria um sistema de equações? Geralmente, quando a gente tem uma equação, a gente tem uma letra só para poder resolver. No caso do sistema, a gente pode ter duas, três, quatro ou mais. O mais comum é a gente ter duas letras em uma determinada equação para poder resolver. Aí eu tenho o sistema chamado de sistema linear, que é feito por linha. Linha 1, linha 2 e assim vai. O mais comum é o que a gente chama de sistema 2x2, que é o quê? Duas equações e duas letras. X e Y, X e Z, alguma coisa nesse sentido. Então, aí a gente tem que encontrar não uma resposta e sim duas respostas para os problemas. Bom, então eu vou fazer esse aqui da E-TEC 2020. Ele veio com algumas, na minha concepção, veio com algumas falhas no enunciado. Mas a gente vai fazer o da E-TEC para a gente poder debater esta ideia. E aí eu vou deixar o da AP também do mesmo ano para vocês poderem fazer. Certo? Bom, então vamos lá. Esses são os últimos exercícios. E-TEC 2020. Feira do Peixe Vivo em Caxias do Sul visa promover uma melhor qualidade de vida à população ao estimular o consumo de peixes. A feira ocorre uma vez ao mês e comercializa espécies como Carpa Capim, que é um tipo de peixe, R$11,00 por quilograma, Carpa Úngara, R$9,00 por quilograma, o quilo. E aí ele fala de um peixe aqui, ó, Bagre, que é um outro tipo de peixe, ele coloca R$X,00, certo? Então, ou seja, é um valor que não sabemos quanto que custa. Bom, continuando aqui, em sua barraca, um piscicultor, não precisamos nem falar, né, que é o cara que cultiva peixe, comercializa bagres, cuja a massa, a massa é o peso, que a gente fala popularmente que o peso, cientificamente falando, é um outro conceito. Mas a gente usa, é para falar qual é o seu peso, a gente fala massa corporal, tá? O correto é massa corporal. 1,3 quilos, ou 1,3 quilo e 300 gramas, ou 1,6 quilos, ou seja, 1 quilo e 600 gramas. Um freguês comprou o Bagre de massa maior por R$25,00, certo? De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o X, que é o que está lá no começo do texto, que é o preço do Bagre, certo? Bom, tem várias maneiras de fazer, mas a maneira mais fácil, se ele pagou R$25,00 e comprou 1,6 quilos de peixe, certo? Como é que a gente acha o preço do quilo deste Bagre? Fácil, simples, né? Eu pegar o valor que ele pagou e dividir pelo peso, ou pela massa, certo? Então, fica atento que tem uma casa decimal, o ideal é que você multiplique os dois lados por 10, ou veja como foi feito lá nas aulas do Centro de Mídia também, o processo para igualar as casas decimais e tal, mas o conceito correto é multiplicar os dois lados por 10 para eliminar a vírgula que está ali do lado de 1,6, certo? Bom, aí é que eu vejo que tem alguns problemas, vou colocar de acordo com as informações que tem aí, tá? Bom, aí a gente tem, depois que fazer o cálculo, a gente tem que saber qual é o valor que vai ser esse preço do X, que seria o preço do quilo do Bagre, de acordo com essa nomenclatura, que às vezes vocês podem se confundir na hora de fazer a leitura. A alternativa A fala que o X é menor que 15, 15 reais, certo? O quilo. A alternativa B, que é essa que está com problema, devia ter um sinal de igual ali, certo? Entre o maior e igual, o menor e igual, mas essa simbologia que é o mais comum, significa o quê? Que o valor do X está entre, é intervalo que a gente fala, é entre 15 e 20, certo? Esta é uma leitura que a gente lê, é leitura que a gente lê boa, né? Esta é uma forma de a gente ler essa informação, que matemática não é só fazer cálculo, também é leitura de símbolo. Esta é essa de baixo aqui, porque no começo está invertida a posição, não sei se vocês lembram, né? A gente lê ao contrário ali, ali está o sinal de menor, a gente lê maior, tá? Mas a gente simbolizando assim, acho que fica mais fácil de visualizar. Mas para ser entre 15 e 20, teria que ter o igual ali para considerar o 15, mas não tem, mas vamos deixar assim mesmo. Aí a C significa que o X, olha lá, ele é menor, a gente lê o contrário ali, ele é menor que 15 e maior que 20, certo? Esta é a simbologia, que não é comum usar assim, o comum é que nem a B, tá? Aqui a D, que é a ideia do Caio é te confundir na hora de marcar as alternativas. Ele fala que é maior do que 15 e maior do que 20, bem estranho também, né? E a última fala que o X é maior do que 20. Então você vai calcular o preço do quilo, do quilograma, e colocar a alternativa aí que você acha que é dentro do intervalo de X, certo? Bom, continuando aqui a 2. Aí suponha que um dos piscicultores comercialize apenas carpas, capim e carpas húngaras, porque lá são 3 tipos de peixe no começo do texto, certo? É aquelas questões da ETEC que vem 1 e 2. Em março, esse piscicultor levou a feia 1.200 carpas, ou seja, dos dois tipos, certo? E conseguiu vender 90% delas, obtendo faturamento de 11.380 reais. Todo mundo querendo vender peixe a essa altura, né? Nessas condições, o número de carpas húngaras que esse piscicultor vendeu foi igual a Italasa alternativas. Uma coisa que teria que ter aqui, porque o peso do peixe é variado, certo? Não é uma fábrica de produção, é a natureza. Pode ser que alguns tenham 1 kg, pode ser que tenha mais, até no próprio texto tem. Pra que a gente organize as informações do jeito que tá, ele teria que colocar, ou que cada carpa teria 1 kg, ou em média 1 kg. Alguma coisa teria que acrescentar pra isso. Mas a gente vai considerar que cada peixe tem 1 kg, ou em média 1 kg. Porque se não, porque aí não tem resposta, porque são várias combinações possíveis para os preços, né? Mas vamos lá. Vamos fazer de acordo aqui. Esse eu vou fazer inteiro, tá? Pra vocês terem como exemplo. E aí depois o segundo exercício, que é mais ou menos a mesma ideia. Aí vocês façam de acordo com o conhecimento de vocês aqui. Bom, então nós vamos calcular as vendas. O que foi falado lá? Que seriam 1.200 peixes, certo? No total, dos dois tipos, a carpa capim e carpa húngara. E ele vendeu 90% do valor. Então nós vamos ter que calcular 90% das vendas, certo? É bom que dá uma lembrada na porcentagem também. Então eu montei aqui. Se você quiser parar o vídeo e calcular a porcentagem, mas eu vou fazer o cálculo pra dar uma lembrada, tá? Bom, então simplificando 0 com 0 aqui, fica 12 vezes 90 dividido por 1. Ou seja, tem que fazer 12 vezes 90, que é igual a 1.080. Ou seja, dos 1.200 peixes, ele vendeu 1.080, certo? Bom, agora nós vamos montar o sistema de equações. O que que acontece? Se eu considerar que cada peixe tem 1 ou em média 1 quilo, se eu somar a quantidade dos dois peixes, certo? Vai dar igual a 1.080 unidades ou quilos de peixe que foi vendido, tá? E aí o que que acontece? Eu vou usar duas, porque eu tenho duas variáveis, eu vou usar duas letras pra representar cada quantidade de peixes vendidas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar a carpa capim de C e a carpa húngara de H, tá? Só pra facilitar aí. Ou seja, se eu somar os dois, as duas quantidades de carpa capim e carpa húngara, tem que dar o total que ele vendeu, que é 1.080. Isso aí é a primeira equação que eu tenho. Qual vai ser a segunda equação? A segunda equação vai ser em cima do peixe, do preço do peixe, o faturamento que ele teve. Então, ele vendeu a carpa húngara, a carpa capim é R$11,00 o quilo e a carpa húngara é R$9,00 o quilo. Ou seja, é R$11,00 vezes o C, que é a quantidade de carpa capim que foi vendida, e R$9,00 vezes o H. Isso vai ser igual ao faturamento, que foi de quantos lá, né? R$11,00, R$11,00, R$380,00. Então, esta é a segunda equação. Então, aí nós temos o que é chamado de sistema de equações, que nós não temos uma equação só, nós temos duas, nesse caso, e temos duas letras. Tem algumas maneiras de resolver, mas a maneira que não exige muito explicação é o método da substituição, que é o que nós vamos fazer. E a pergunta lá foi sobre o número de carpas húngaras que ele vendeu, ou seja, nós vamos ter que calcular o valor do H só, não precisa calcular os dois, tá? Eu vou calcular só o valor do H. Bom, então dito isso, vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos pegar a primeira equação, certo? Poderia pegar a segunda, mas eu vou pegar a primeira, que é mais fácil de fazer, que a segunda, como tem números multiplicando a letra, a gente vai ter problema que vai dar fração. Então, é melhor pegar a primeira. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar uma letra dessa daí, ou C ou H. Como eu quero calcular o H, então, na parte de baixo, o ideal é que tenha somente a letra H. Como que eu vou fazer isso? Basta eu isolar o C, certo? O C está aqui, que é C mais H igual a 1080, basta eu isolar o C. O que é isolar o C? Deixar ele sozinho, certo? O método é como a gente resolve as equações. Como que nós vamos fazer? O H está somando, o contrário de somar, subtrair. Ou seja, eu posso escrever que o C é igual a 1080 menos H. Ou seja, se eu tirar os preços, ou a quantidade de quilos que foi vendido, ou de peixes que foram vendidos da carpa húngara, se eu tirar, sobra somente o da carpa capim, certo? Por que eu isolei o C? Substituindo no lugar do C essa informação, 1080 menos H, só sobra só o H. Aí eu consigo calcular e fica uma equação só para poder resolver, certo? Bom, método da substituição. Como o próprio nome disse, eu achei uma letra, agora eu vou substituir a outra letra. Então, na segunda equação, eu vou substituir essa informação, que é o C aí que tem. Está vendo? Então, o C é igual a 1080 menos H. Então, eu vou substituir aqui. Coloquei em destaque para vocês poderem perceber que foi feita uma troca. No lugar do C, eu coloquei a informação que a gente chegou a isolar a letra do C na equação 1. Aí eu substituo na equação 2. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. É 11 vezes 1080 e 11 vezes menos H. Então, 11 vezes 1080, eu vou colocar aqui direto, que o cálculo já, essa altura já sabe o que fazer. Então, vai ficar 11.880 menos 11H, certo? 11 vezes 10.080 dá 11.880 e 11 vezes H a letra. Multiplicando por número, a gente só copia e copia, a gente manja. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar as letras, certo? É menos 11H mais 9H. Ou seja, eu devo 11, pago 9. Fico devendo 2, certo? Então, vou ficar devendo 2 aqui. E aquele 11.880, como ele está somando... Já encurtei os passos aqui para ficar mais curto aqui o slide. Então, assim, como aquele 11.880 está somando, ao contrário de somar, subtrair. Joguei para o outro lado, porque o objetivo é encontrar o quanto vale esta letra H que está simbolizando o número de carpas húngaras, certo? Subtraindo os dois, vai dar um número negativo, porque eu devo mais do que eu tenho, certo? 11.380, que é o quanto que ele faturou, menos 11.880. E a diferença aí é 500, não é isso? 500 negativo, vai ficar esperto com o sinal. Na outra vai ficar bem parecido do jeito que eu estou fazendo aqui, certo? Esse 2, menos 2, está multiplicando. O contrário de multiplicar é dividir, porque tem que ficar atento que não muda o sinal do número, muda a operação. Você está somando, subtrair, está multiplicando e dividindo, certo? Então, esse menos 2 está multiplicando, vou passar o menos 2 dividindo, tá? Então, vai ficar menos 500 dividido por menos 2. Menos 500 dividido por menos 2, aí vocês já tiveram essa aula aí de operações com números naturais. Vai dar 500 dividido para 2, dá 250. Obviamente que tem que dar um número positivo, né? O cara não poderia ter vendido, por exemplo, menos 250 peixes. Isso não existe, matematicamente falando, certo? Então, a quantidade tem que ser o valor positivo. Para quem não lembra, quando eu divido dois números negativos, dá um resultado positivo. Ou pode usar o tal da regra de sinal, que não aconselho a aprender assim, porque confunde mais do que ajuda, certo? Bom, então, o número de carpas húngaras que ele vendeu, segundo as informações, é 250 quilos ou 250 unidades, certo? Se cada unidade tiver 1 quilo, porque isso não é verdade. Peixe tem peso variado ou massa variada. Bom, aí, para vocês aí, lição de casa em casa, eu vou deixar a questão da AP de 2020, que caiu para os alunos do segundo ano, para vocês poderem dar uma estudadinha aí. É o último exercício daquela lista. Em um certo evento musical, o ingresso custava 100 reais, o preço comum, e o camarote 300 reais, certo? Nós gostamos de camarote, não é isso? O evento contou com um público pagante de 1.575 pessoas e o valor da renda de 2 mil, não, 259 mil e 500 reais. Então, obviamente, o preço do camarote é o triplo do preço, então vai gostar de gastar dinheiro à toa sim, né? É o triplo do preço, do preço comum da pista, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Quantas pessoas estavam na pista, ou seja, são as pessoas que pagaram o preço do ingresso 100 reais, o preço comum, certo? Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui é um tipo de exercício clássico de sistema linear. A gente percebe que tem duas variáveis aí. Quais são as variáveis? Os preços, que é o preço comum do ingresso, que é a pista, eu vou chamar de P, e o camarote C. E tem a combinação do preço que cada um paga, que é 100 reais, o valor do primeiro, bem mais em conta, e bem mais divertido também ficar na pista, e 300 reais o camarote, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar as equações e vocês vão ter que descobrir qual é o valor do preço que a pessoa pagou por estar na pista, tá? E aí, eu vou simbolizar dessa maneira aqui, vou colocar P mais C, o que seria o P mais C? A quantidade de pessoas que pagaram o preço da pista, mais a quantidade de pessoas que pagaram o camarote. Ele falou que o total de pessoas é 1.575. Então, a soma dessas quantidades vai dar o total, certo? Porque tem dois tipos de pagantes lá. E a segunda equação é sobre o preço. Então, o preço da pista é 100 reais, ou seja, vai ficar 100 vezes o P, certo? Mais 300 vezes o C, que é o preço do camarote, lembrando que é o triplo do valor. E isso vai ser igual à renda, que é 259.500, ou seja, a segunda equação seria isso, tá? O que você vai ter que fazer? Como vai ter que encontrar o P, né? Ele quer saber quanto vale o preço da pista, se você não gostar das letras que eu usei, pode usar outras letras, não tem problema não, tá? Mas tem que ser duas letras diferentes, porque são dois valores diferentes. Como é o objetivo encontrar o preço da pista, quanto pagou, quantas pessoas estavam na pista, então você vai ter que isolar aqui o C, certo? Então, aquele P está somando, certo? Contrário de somar, o que é? Isolou o C, você vai substituir na equação de baixo e vai calcular quanto vale o P. Porque substituindo na equação de baixo, no valor do C, você colocar um valor em função de P, certo? Então, fica duas letras iguais, não duas letras diferentes. Aí você consegue resolver aplicando o mesmo método de resolução, que é o método chamado método da substituição, da questão anterior que eu fiz para vocês da ETEC, tudo bem? Então, é isso, tá? Qualquer dúvida, postem lá. Aí agora eu acho que tem condições suficientes para fazer a AP, certo? E aí, caso tenha dúvida, vocês podem printar a questão da AP e mandar para a gente poder solucionar juntos. Um abraço a todos. Até!